Júnior e Paulo Tira, tira, não quer saber de brincadeira Goleirão, Ian, Juan Trabalhando a bola, a equipe de tanque Jogo é bom, a equipe do Capão começa Trabalhando, tocando Preparando aí para sua cobrança, Clemilton Lateral, bom de bora, Clemilton Pedido nela Os Arnaldi fazendo aí Falta, falta, marca o árbitro Falta, falta Falta Acima do Clemilton Pegando o zagueirão Gabriel nela Goleirão pega Livra aí Trabalha a bola, a equipe de tanque do P.O.I. Peba nela Peba Já perde Jogo é bom Anião nela Peba Balhando Já pega novamente Yuri Falta, 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 falta 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 no Gabriel Gabriel Já o primeiro cartão amarelo Falta em cima dele Gabriel Falta aqui do Ivanilson Já vai nela O Yuri Tá jogando essa bola lá dentro, Yuri Bom de bola Olha aí, Yuri Preparou para a cobrança Bate na Bate na mão novamente Bora, Diel Pede Goleirão preocupado Já chama Diel Vai na bola Vai na bola Pede o Capão Vanilson 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 para cima dele Bom de bola, Vanilson Jirandiel Zagueirão aí Com toda a tranquilidade O Idiel É o nome dele Vanilson Já tira aí Já cobra a equipe Capão Vai jogar lá dentro A Yuri Yuri prepara Bola aqui para A intermediária Esquerda Trabalha na bola aqui A equipe Do tanque Edvaldo Peba já pede Já pede o Peba Pede o Peba Yuri Zerrick Pela Diel A bola Diel Pela Diel Peba Peba botou Já tira Não quer saber de brincadeira Aí atrás Zerrick Yuri Peba Vai mandar Bola perigosa Tira 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 Zagueirão Davi não quer saber de brincadeira E tira Zagueirão Davi Joga para fora Que é jogo de campeonato Peba prepara para a cobrança Peba Peba Já tira É Goleirão Só quer saber de brincadeira O Henrique David Tira Henrique Davi Peba Bola perigosa Tira 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 João não quer saber de brincadeira E joga para fora Que é jogo de campeonato E já preparando aqui para a cobrança Ele Peba Para Peba Preparou para a cobrança Indiel Já tira Tira Quase quase Indiel Abre o placar Aqui na localidade Pissarra Vão Ivanilson 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 Vai Peba Tira Tira de qualquer maneira Baixinho Prepara aqui para a cobrança Lateral Edson Vai David Quer saber de brincadeira Toca a bola a equipe de tanque Juliano nela Boa bola Tira Davi Experiência demais Davi Tira Tira essa zaga do Capão Fazer Eduardo Ivanilson Boa de bola Opa Falta 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 para a equipe Do Capão Jogador Eleandro Marca falta 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 perigosa aí para a equipe do Capão Tem jogador caído aí Visão Professor Davi tá caído Será alguma coisa grave? Não sei Água Christian Leva água lá Christian Cobrança Davi tá no chão ainda Preocupante aí para a equipe do Capão Davi um belo zagueiro E o time já tá aí preocupado Né que apenas com 6 ou 7 minutos de jogo já tá machucado aí o jogador Vê o que que vai dar aí Juizão já tá aí Pediu aí Calma Já tá chegando do outro lado a água Falta Falta Falta, falta, falta Falta Vai jogar essa bola intermediária a equipe Do Capão O goleiro não tá preocupado Tá bom de encher a barreira Preparou para a cobrança Bate na zaga Vai mandar o canudo Preparou Preparou o bateu Giovanni 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 Muito longe Muito longe Davi já tá de volta pedindo calma, calma aí para seu time Galera não esquece não que daqui a pouquinho após o futebol Vai ter festa, vai ter janta F do acordeon É só terminou aqui a banda já tá no ponto E depois tem tem show a banda da galera Michel Moura Tá aí com o gogó já afinado para daqui a pouquinho Dá um show Juntamente com o Lady Souza Tocando para frente o zagueirão Falta, falta, falta Falta aqui do Gabriel Sem querer, Gabriel Sem querer Dá o toque Bastinho já perde aqui Já joga Peba Será que vai pegar? Peba Pegou Bola boa Jogo bom Tira a equipe Do Capão Pela bola Dizerique É Gleison Gleison com ela Para tocar essa bola Gleison Olha aqui só uma melhor opção Começa atrás Gleison novamente Lateral, lateral, lateral Lateral, lateral Lateral para a equipe de tanque do Piauí Eba Falta, falta, marcou o árbitro Em cima aí do Gabriel Bola perigosa Bola perigosa Bola perigosa Para a equipe De tanque do Piauí Vai lá Uma bola muito perigosa Quem sabe pode ser o gol de tanque Preparou para a cobrança, goleirão É, goleirão Salvou aí Na sua intermediária Joga essa bola lá pra frente buscando o Luiz Henrique Luiz Henrique, já vai Já pega aqui o goleirão É só de goleiro pra goleiro Manela Beba Luiz Hernandes Não quer saber, joga essa bola pra frente Luiz Hernandes Luiz Diel Não quer saber de brincadeira Diel Yuri Beba Já perde, trabalha a bola A equipe de tanque Yuri briga Falta, falta, falta Tá em cima dele Giovanni Giovanni sopra a falta Luiz Hernandes Se prepara aqui para a cobrança Bastinho já pede do seu lado Mas vai jogar lá pra equipe do Capão 2 Preparando aí Luiz Ivanilso Vai subir essa bola Ivanilso preparou Ivanilso subiu Muito baixo Tivesse subido mais alto um pouquinho Talvez tinha Pegado essa bola Dielo já prepara a cobrança Tiro de meta Avionela Trabalha a equipe de tanque Gleison Peba Vai pegar baixinho Boa de bola o Peba Vai conseguir Acima dele Dentro do drible Opa Que bela bola Yuri Trabalha Yuri Vai Peba com ela Quase, quase Peba Consegue fazer um belo lançamento Mas a bola sai com tudo aí Arremesso aí Para a equipe Do Capão 0 a 0 0 a 0 é o jogo Falta, falta, falta Marca o árbitro 0 a 0 o jogo Jogo bom Dois equipes aí Comeram os jogadores Os Hernandes Henrique Baleirão Manda seguir Procurando Evanil Só que não consegue Peba Trabalha Peba Tira, tira Visão não marca falta No Edvaldo Gleison É o Gleison Lêncio nela Buscando Yuri Falta, falta, falta Perigosíssimo aí Em cima dele Yuri Yuri sofre falta Perigosa É uma falta Muito perigosa Quem está Pode estar saindo o gol agora Já prepara aí o Yuri Tem belos batedores aí Tem belos batedores aí Quem sabe Pode sair o gol O goleirão está preocupado Muito preocupado Com essa cobrança Porque a equipe de tanque do Piauí Tem belos cobradores Vamos lá Vamos lá Bola boa Jogo é bom O tempo está passando Yuri O goleirão está passando o gol O goleirão está passando o gol O goleirão está passando o gol Saiu bonito Dessa bola Evitando aí O gol Da equipe De tanque A igreja A cobrança Escanteio A equipe Os que é o no ideal Beleza Henrique Matheus Bola perigosa Bola perigosa Sai o goleirão Tira 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 Não quer saber De brincadeira O An O An Não quero saber De brincadeira Vou jogar essa bola Para longe Cobra rapidinho É a equipe do Capão Está jogando intermediária Bola perigosa Tira Tira Tem mais jogo Tem mais Capão Falta 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 Marco Árbitro Falta 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 Para a equipe Do Capão Ele está chegando agora Galera que está chegando agora 0 a 0 0 a 0 Esse grande clássico Capão 2 E Tanque Tanque do Piauí Luizão pede a bola Luiz Luiz preparando Para a cobrança O goleirão está preocupado Com essa Falta Vai jogar essa bola dentro Luiz Hernandes Já perde Luiz Hernandes Deixa comigo Prepara o Luiz Hernandes Joga lá no chuveirinho Goleirão tira Tira Goleirão Quem sabe Trave na trave Na trave Quase quase Sai o gol Bola perigosa Bola bem trabalhada Com o Luiz Hernandes Escanteio Escanteio Luiz Hernandes Luiz Hernandes Para a cobrança Joga lá dentro Lá no chuveirinho Goleirão tira Não quer saber de brincadeira Goleirão Bateu Quase 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 Capão Abre o placar Ele lamenta Se lamenta O Natan Quase saiu o gol Beleza A galera quiser comer Espeitinho assado Já tem Já tem Espeitinho assado 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 Pode procurar aqui A equipe Cadê os gandulas Atenção os gandulas Atenção os gandulas E aí A galera tá pedindo a bola O time tá pedindo as bolas Atenção aí A organização É É rapaz Jogo Zero a zero Zero a zero Já chega a bola Já vai preparar Aí o Adiel Para a cobrança Joga lá no chuveiro Edson Edson Tocando a bola Valão Breno Valão Breno Dá o corrupio Será que vai dribar É isso Valão Breno Yuri Vai mandar a pancada Yuri Preparou Yuri Não entendeu Entendeu Esse toque Yuri Mas chegou Já tira o goleirão Quer saber Brincadeira Joga pra frente Buscando aí Seu intermediário Lateral 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 Para a equipe De tanque Zero a zero O jogo Zero a zero Zero a zero O jogo Zero a zero Lateral 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 Para a equipe Do tanque Cobre rapidinho Quer seu gol Tanque Quer seu gol Yuri Bom de bola Yuri Lenson Preparou Para a cobrança Matão Quase Boleirão Quase engana Quase engana Boleirão Firme Derejel Evanilson Matei Luiz Hernandes Bom de bola Luiz Hernandes Não quer saber Luiz Hernandes Logamente bateu Quase Quase Luiz Hernandes Belo lance Luiz Hernandes Abra o placar A galera diz Porra Luiz Por que tu não abaixou mais o pé Ediel Prepara para a cobrança Joga aí buscando Yuri Tira Davi Zagueirão Experiente Yuri Busca lá O Gleison Será que vai pegar essa bola Gleison Evita aí Lateral Lateral É Lateral feio Vamos lá Capão está buscando seu gol Luiz Hernandes Briga Briga Jogo é bom Falta 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 Luiz Eduardo aí Tomou o cartão amarelo O jogo é bom O jogo é bom Tá faltando só o gol Galera que tá chegando agora Galera tá 0x0 o jogo A Gleison Alta marca aí O árbitro A equipe do Capão Buscando aí Luiz Alta falta Marco Diz que não tá valendo mais nada Volta para a equipe do Capão Capão quer seu gol Vai jogar essa bola lá dentro do goleirão Pega Pega Juan Experiente Juan Segura 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 a bola Não consegue Peba Peba aqui na sua Remediário Yuri já pede Baxin Vai jogar essa bola lá dentro Opa Dele bonito Baxin Pega aqui Eduro Quer saber Atenção treinador da Soutelena Atenção treinador da Soutelena Da mesa que já tava pedindo aqui A sua presença aí O pessoal aí da mesa Preparou Muito longe Atenção aí O treinador aqui de Soutelena Vou pedir aqui já A sua presença aqui na Da mesa Pra assinar Peba Aí Peba Yuri E o zagueirão Experiente João Mateus Vai bater Mateus Mateus Quase Quase O Mateus Aí Com sua Canhotinha O Natan Natan Com sua Canhotinha Quais abre Pra cá Esse canteio Já cobrado Rapidinho Tem pressa Vamos lá Chutando essa bola pra dentro Tira Tira Andiel Não quer saber de brincadeira Andiel Já tira Vanil Experiência demais Vanil Joga pra fora Vai Juan Andiel Joga Joga aqui Buscando aqui Edvaldo Pra cima dele Edvaldo Bola perigosa Bolão Davi já tira Vanil Experiência demais Vanil Baixinho Vanil Luiz Hernandes Luiz Hernandes Dá o drible Dá o drible Baixinho De bola Evanilson Evanilson Vai pra cima dele Preparou O goleirão Quase 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 Surpreende O goleirão Olá Juan Yuri Trabalhando a bola Aqui A equipe de tanque Buscando seu gol Beba Não consegue Sai aqui Tocando essa Intermediária Vendo a bola Pede a falta Peba E aí Pesimão Vai jogando essa bola Lá dentro Lá no chuveirinho Preparou Quem sabe pode sair O gol de tanque Será que vai sair o gol Já tira 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 a equipe Do capão Falta 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 Marca a equipe A equipe De tanque 0 a 0 0 a 0 É o placar Pra você que tá chegando agora Pra você que tá chegando agora 0 a 0 0 a 0 É o placar Lateral 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 Já cobrado aí Para a equipe A equipe do capão Quer seu gol Quer seu gol Quer o gol Luiz Hernandes Luiz Hernandes Peba Belo drible Yuri Não consegue Valdo Nela Yuri Trabalha na bola A equipe De tanque Peba Já perde essa bola Manda o pé O pé bater Clayson Vai pra cima dele Clayson Joga lá dentro É parou Quase Quase Saiu o gol De tanque Tira, tira, tira Tira o zagueirão Zagueirão de tanque David David não quer saber de brincadeira Já cobrando aqui A equipe do capão Já marca aqui o árbitro Impedimento Impedimento Beba Diel A bola é pra cima dela Yuri Clayson Vai chegar na equipe de tanque Tira, tira, tira Não quer saber de brincadeira Atenção à equipe de Bela Vista Atenção à equipe de Bela Vista Pra assinar, né Esse aqui de Bela Vista Pra assinar aqui na súmula Escanteio Escanteio Cobrado, tira Goleirão Andiel Andiel joga lá dentro Bola perigosa Pra barão Batei Leandro Quase, quase, quase Leandro Marca Leandro se baixa o pé Mais um pouquinho O gol tinha saído Não Baixinho Equipe do capão Trabando a bola Tira Bola perigosa Já tira Bola perigosa Será que vai bater? Vai bater E aí O goleirão Tira Não quer saber de brincadeira O goleiro Joga pra fora Joga pra fora Giovanni mandou um canudo aí Se pega mais forte Tinha saído o gol Escanteio 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 Para a equipe do capão O goleirão tá preocupado Com essa cobrança Luiz Hernandes Diel tira Leison É com tudo É Gleison Gleison tenta trebar Yuri Bela bola Gleison Tabelinha bonita Bonito Gleison Será que vai pegar essa bola Gleison? Não saiu Manda seguir o jogo Yuri Tira Breda Vanilson Bela bola Experiência Vanilson Luiz Hernandes Será que vai pra cima dele Luiz Hernandes? Dá o gol Pio Evanilson Preparou Batei Quase 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 Sai o gol Galera reclama aí de falta Juizão manda seguir o jogo Diz que não foi nada 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 Segue o jogo Vamos lá Jogo que segue Goleirão Do Capão O Capão já pega Luiz Hernandes Já toca Evanilson Bredoso Final 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 de jogo Final de jogo Final de jogo Zero a zero O placar Meu câmera Penalidade máxima Vamos lá Yuri Para a cobrança Para a cobrança Para a cobrança Para a cobrança Batei Gol Yuri Abre o placar Cegue na finalidade máxima Vamos lá Natan Natan Para a cobrança Ele é o goleirão Juan Vamos lá Vamos lá Natan Podia expectativa Preparou Natan Preparou Natan Gol Ediel Agora vem ele Ediel Rápido Zagueirão experiente Ediel 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 Ele é o goleirão Ediel Preparou Preparou Vá ter Gol Ediel Experiente Ediel Marca Marca Luiz Hernandes Lembrando a galera Que você pode estar escrevendo No nosso canal do Youtube PeiMobile 2.0 Entra lá O nosso link Se inscreve E compartilha E compartilha A Luiz Hernandes Ele Luiz Hernandes Batei Gol Rodele Luiz Hernandes Peba Agora ele Experiente Peba Para Fala Feba Preparou Colapé Gol Epa Marca Levando o que Quero mandar um abraço Para os patrocinadores Academia Viana Din Clausanetti Rancho Possidone Zé do Santo Poste Ideal E Adriana Adriano Vieira João João Vai bater Essa penalidade Para a equipe Do Capão Ele goleirão Juan Experiente João Preparou João Lá Fora Perde Perde João A penalidade Máxima Aleandro Para a cobrança Expectativa grande Para essa penalidade Leandro Concentrado Demais Vamos lá Leandro Pode colocar A equipe Do TAM A frente Preparou Preparou Votou Que é isso Meu filho O que é Perdeu A penalidade Leandro Faz parte Leandro Levanta a cabeça Campeonato Está só começando Vai baixinho Vamos lá Está filmado Vai baixinho Preparou Preparou Boleirão Rua Preparou Batei Gol Mais uma cobrança Mais uma cobrança Gabriel O goleirão O goleirão O goleirão O goleirão vai fazer a resenha Com o Gabriel Diz Eu vou pegar Vou pegar Ele e Gabriel Vai lá Gabriel Experiência Preparou Preparou Batei Gol Gabriel Barra Um belo O goleirão O goleirão Atenção as outras equipes Já pode ir se organizando Terminou aqui Já começa outra partida O goleirão O goleirão O goleirão faz sua resenha também Diz que vai pegar Boa Vanilson Vanilson Concentrado Preparou Preparou Batei Gol Evanilson Evanilson Não se cansa não Jogou ontem e hoje Mais uma cobrança Para a equipe de tanque É o Gleison Para a Gleison Experiente Gleison Ele Preparou o Gleison Preparou Para a cobrança Preparou O que é isso Gleison Parte 1 Uma penalidade Faz parte Faz parte do jogo O Gleison já disse Eu não gosto de pênalti Vamos lá A equipe do Capão O goleirão está fazendo sua resenha Luiz Eduardo O que é isso Eu vou pegar Olha lá Pode colocar a equipe do Capão na frente A Luiz Preparou Preparou Batei Pega 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 Oh Saga Meu filho Faz teu nome Juan Segue o Gleison Segue o Gleison Muita emoção É ele Pegou 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 Henrique Vai Henrique Vai para a cobrança Vou pegar de novo Henrique Ele Preparou Final Final Capão Vence Deu ser gravista Deixa eu pegar aqui Olha lá Vinha aqui Jogador do O tanque Vem cá Adiel Adiel Do parceiro Adiel Valeu Começo de campeonato Adiel Primeiro jogo Nem todos os jogadores estão entrosados Primeira partida É Boa análise Né Adiel Primeiro jogo Vai ter muito jogo ainda Para vocês consertar alguns erros E é isso Faz passo Penalidade Faz Ou pede É assim Beleza do campeonato Simo em vez de saltado Faltam as pés Mas foi um jogo bom Todo jogo contra o Capão É jogão É um jogador Boa E vamos para o próximo Próximo jogo agora Muito bem Adiel Obrigado aqui pela Sua entrevista É Boa A gente está aí Revendo os amigos Né E esse campeonato aqui Do nosso parceiro Zé da Paz É para isso É o encontro dos amigos Né Amigos antigos Novos também E a resenha agora Né É isso aí É isso aí É isso aí Agora É isso aí Obrigadinho Adiel Obrigadinho parceiro Estamos aqui com a equipe do Capão Fazendo aqui a sua oração É isso aí galera É isso aí Valeu galera Um 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 Boa Nilce Vai lá Vai cá Boa Nilce Boa Nilce Começa Campeonato Já começando aí com a vitória É muito importante para a equipe É Como você fala A gente sempre dá a sorte de pegar uma equipe considerada mais forte e aí a dificuldade aumenta Mas mais uma vez o nosso elenco mostrou força Com o pessoal que o nosso goleiro que o nosso goleiro é um cara importante demais no nosso time E a gente chegar aqui e vencer uma equipe boa começar bem é importante demais Só tenho a agradecer a Deus a organização do campeonato e meu time que mostrou dentro de casa que pode chegar no plano E agora a gente torcer lá para a gente torcer para a gente torcer para a gente Por isso que eu estava observando aqui acho que você não cansa onde jogou a partida pelo campeonato lá de Barra da Alcântara pelos veteranos e hoje está com o mesmo lugar de ontem Qual é a resenha para a gente conseguir jogar assim? Ah pois, primeiro lugar é não ter lesão Depois treinar bem e estar todos os dias ali no exercício físico do futebol E aí a gente consegue jogar Graças a Deus, está tudo certo, sem lesão, não tem gosto E a gente está aí Obrigado, Marilson Comemora aí, meu irmão Parabéns aí É isso aí Flúvio, vamos lá para outra partida Galera, aproveita aí Você que está aí Se inscreve no nosso canal P.I.Mobile 2.0 Compartilha e ajuda o nosso canal